Buracos negros são um dos objetos mais misteriosos do universo. Esses monstros galácticos têm uma força gravitacional tão grande que nem mesmo a luz consegue escapar da sua influência. A teoria sugere que os buracos negros se formam quando uma estrela massiva chega ao seu fim e colapsa sobre a sua própria gravidade. Essa concentração de massa é o que gera a gravidade extremamente poderosa dos buracos negros. Atualmente, o maior buraco negro descoberto é o Tom 618 localizado entre as constelações Cães de Caça e Cabeleira de Berenice a mais de 10 bilhões de anos-luz da Terra. É o buraco negro mais massivo já descoberto com uma massa de 66 bilhões de sóis. Para você ter uma ideia do tamanho desse monstro cósmico se ele fosse colocado onde é o Sol ele ocuparia o espaço equivalente a 40 vezes a distância até o planeta Netuno ou seja, quase 200 bilhões de quilômetros de diâmetro maior do que muitas galáxias no universo. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea existe um buraco negro supermassivo não com proporções iguais ao Tom 618 mas grande o suficiente para exercer uma tremenda força gravitacional. O Sagitário Zá com uma massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol localizado na constelação de Sagitário a 27 mil anos-luz de distância da Terra Só o anel de luz que circunda a região escura tem o tamanho da órbita entre Mercúrio e o Sol 66 milhões de quilômetros de diâmetro O que aconteceria se um buraco negro ou o Sagitário Zá se aproximasse da Terra é o que iremos descobrir a partir de agora Antes, porém, convido você a nos ajudar a crescer se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações Esse é o canal Curiosidades e Fatos e você é o nosso convidado especial por essa jornada através do Cosmo Em 1915, Albert Einstein, ao formular a Teoria Geral da Relatividade teorizou que a força da gravidade pode distorcer o espaço-tempo Anos depois, essa teoria foi finalmente comprovada por Stephen Hawking Buracos negros são objetos incrivelmente densos que suga tudo o que está à sua volta Se um buraco negro, como o que está localizado no centro da Via Láctea se aproximasse da Terra, seria uma verdadeira catástrofe À medida que ele fosse se aproximando de nós começaríamos a sentir os primeiros efeitos gravitacionais semelhante ao efeito que a Lua exerce na Terra porém, incrivelmente maior e mais forte Maremotos e tsunamis gigantescos devastariam todos os continentes Conforme o buraco negro fosse aproximando a atração gravitacional iria aumentar drasticamente A atmosfera do planeta começaria a ser sugada Enormes pedaços de Terra seriam arrancados e aspirados em direção ao buraco negro Esse efeito geraria um enorme atrito interno jamais visto na história O núcleo da Terra seria aquecido a níveis alarmantes Como resultado, mega terremotos e todos os vulcões do planeta entrariam em erupção Tudo isso em uma escala jamais vista na história da humanidade Nem a extinção dos dinossauros se compararia a esse evento A atmosfera seria totalmente arrancada e o planeta destruído por completo Além disso, não só a Terra seria destruída, mas todo o sistema solar estaria condenado Os planetas entrariam em colapso e colidiriam uns com os outros A força gravitacional do buraco negro também poderia nos destruir antes mesmo dele se aproximar da Terra Se o cinturão de asteroides que está localizado entre Marte e Júpiter fosse sugado Mais de 200 asteroides com mais de 100 quilômetros de diâmetro poderiam ser jogados contra a Terra Ainda que por algum milagre alguém conseguisse sobreviver a tudo isso teria de lutar contra os níveis alarmantes de radiação gerados pela sucção de toda a matéria Tudo no planeta seria transformado em pó Qualquer humano que conseguisse sobreviver a essa catástrofe seria sugado em direção ao buraco negro Seu corpo sofreria um processo chamado de espaguetificação A espaguetificação significa que seu corpo seria esticado em direção ao buraco negro A cabeça seria esticada mais rápido do que os pés Qualquer ser humano que milagrosamente sobrevivesse a esse evento Estaria no lugar mais estranho do universo Chamado de singularidade Onde o tempo se torna espaço E o espaço se torna tempo Onde as leis da física se invalidam Uma outra dimensão Cuja compreensão atual das leis da física Ainda não permitem entender Em todos esses cenários O resultado final seria a destruição do planeta e a extinção da raça humana No entanto Os cientistas afirmam que A probabilidade de um buraco negro se aproximar da Terra é praticamente nula Mesmo o Sagittarius A Que está localizado no centro da Via Láctea Não representa nenhum perigo para nós Embora a força gravitacional de um buraco negro seja impressionante Ela não é suficiente para engolir a matéria que está distante dele Ou seja Por enquanto Estamos seguros Numa zona considerada tranquila do universo A ideia de que esse é o processo Não é quase tudo Vamos tentar